Mesa pra dois Um restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau 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 Tchau